Fala galera, bem-vindos ao Hotel Mas a Fera, eu não sou o Matheus, obviamente, eu sou a Mica Rocha e eu fui convidada pelo Matheus, querido. Matheus, obrigada a estar aqui toda quinta-feira com vocês com um quadro meu. Bom gente, pra quem não me conhece, eu amo, sou viciada, alucinada em falar sobre signos de uma maneira um pouquinho diferente, um pouquinho mais cômica, com situações do dia a dia. Eu espero que vocês amem esse quadro, deem muitos likes, muitos comentários e sugestões. Beijo. Oi, alô. Oi, eu queria cancelar meu plano. Querida, quem é querida? Quem é querida, querida? Você tá falando com quem? Você nem me conhece, amor. Preciso cancelar meu plano. É, vou cancelar. Vou, eu tô ligando no can... Eu digitei 4, que é o cancelamento, pra cancelar. Ou não? Ou você acha que não? Eu digitei o 4 de cancelamento porque eu tô amando. Quer cancelar o plano? Digite 4. Digitei. E aí cai em você. Aí você tá perguntando o quê? Se eu quero cancelar mesmo o plano? Não, não quero, tô aqui de passagem, tô sem fazer nada. Tô ótima. Minha internet em casa tá maravilhosa, né? A TV tá pegando, legal. Eu tô tão satisfeita que eu apertei 4 só pra conversar com você que eu tô com saudades. Moça, na hora que eu tô comendo, entendeu? Tô pegando a receita pro dia seguinte e a minha internet acaba. Bastante brincadeira, né? Não é só comigo que isso tá acontecendo? A internet falha com todo mundo, não é só comigo. Ah, porque eu não sou especial, não sou um cliente especial. Eu sou cliente de vocês há 10 anos, viu? Há 10 anos. Tem alguém que é cliente há mais tempo que eu? Como assim tem? Eu tô muito chateada, entendeu? Se a internet não tivesse pegando só comigo, eu ia entender que é uma coisa pessoal que vocês gostam de mim, que eu sou especial. Agora com todo mundo tá assim, não é possível. Então tá bom, eu quero cancelar o meu plano. Moça, eu vou cancelar, porque eu odeio assistir televisão. Como assim, então? Por que que eu tô cancelando? Porque eu não gosto de assistir TV, essa internet não pega. Ué, daí eu não consigo assistir TV. Ué, mas eu não gosto. Só que eu gosto que a TV esteja aqui, pra se eu quiser assistir a TV, eu assisto, entendeu? Não, eu quero cancelar a TV, mas eu não posso cancelar a minha internet, moça. Mas a internet é ligada à TV? Não, mas eu não quero a TV, eu quero a TV com a internet. Quer dizer, só a internet. Eu só quero a internet. Então eu não quero nenhum dos dois, moça, eu quero cancelar tudo. Não, pera, moça, eu preciso por causa do meu trabalho. Pera, pera, pera. Cancela um só. Ah, então eu cancela os dois logo. Então eu não cancela nada, moça. Tá, eu ligo depois. Moça, eu tô chateada, sabe? Vocês me chateiam, vocês me deixam triste. Eu tô triste com vocês, vocês me decepcionaram, sabe? Quando eu comprei esse plano, vocês prometiam o quê? O que que era a propaganda na TV? Todo mundo feliz, com o controle da mão, sorrindo. Sabe, a família com pipoca, cachorro. Até o cachorro assistia TV. Meu cachorro olha pra TV desligada, porque a internet não pega, moça. Como assim, então cancela? Pra vocês é assim, eu sou descartável. Então cancela. Tipo, ah, então cancela. A palavra cancelamento é forte, entendeu? Eu digitei, moça, a tecla de cancelamento. Mas pra escutar de você, que eu valho a pena. Moça, eu vou cancelar que esse plano não é pra mim. Entendeu? Primeiro que vocês tinham que fazer um plano com o meu nome. É, porque eu liguei aí e falei pra vocês que eu precisava de uma internet mais rápida. E vocês falaram que vocês iam fazer isso. Quem deu essa ideia de internet mais rápida, eu. E aí, a internet mais rápida não é tão rápida pra mim. Mas isso não é culpa de vocês, gente. É que eu tenho muita energia, muita luz, muito brilho e tal. As pessoas ficam me ligando, falando pra eu postar selfie. Que eu sou linda, que eu sou maravilhosa. Vocês não aguentaram. Vocês não aguentaram o meu brilho. Isso é normal. Sabe que você não tá conseguindo cancelar? Que eu sou maravilhosa. Ó, não tá indo o botão. Ai, eu sei que me ter como cliente é maravilhoso. É difícil, gente. É difícil. Eu vou cancelar, moça. No parágrafo quinto, tá dizendo-se o... No presente contrato serão firmadas as condições gerais da parceria de negócios. Não, eu tô lendo aqui o contrato inteiro. Pra gente ficar... Não, não é simplesmente cancelar. Vamos ler o contrato todo pra ver se tem algum furo nesse contrato. Se tá tudo certo. Como assim o cancelamento pra vocês é assim? Imagina, gente. Eu peguei todo o contrato aqui. A gente vai ler juntas. Palavra por palavra. Então pega aí. Vai, sem preguiça. Cláusula primeira. O presente contrato constitui integral acordo entre as partes. Substituindo todos os outros documentos. Oi, moça. Tudo bom? Tudo ótimo. E você? Como tá a família? Ai, que legal. Olha, eu queria falar um negócio com você, moça. Mas eu não queria que você ficasse chateada. Não é pessoal. Uma coisa assim super da vida. Acontece. É que eu queria cancelar. É difícil pra... Eu queria... Ai, desculpa. Eu queria cancelar. Ai, desculpa. Não, desculpa. Eu tenho que pedir sim. Não. Ai. Ai, porque eu não tô satisfeita. Mas não é culpa sua, sabe? Não quero que você fique assim chateada. Achendo que eu sou grossa. Ai, que eu sou chata. Se eu quero outro plano. Tem um plano legal? Vou tentar. É que assim, é... Acho que é a oitava vez que eu ligo tentando cancelar. Mas vamos lá. Obrigada, querida. Pra você também. Uma feliz Páscoa. Viu tudo de bom? Tá bom. Sigo aqui firme. Não aperto mais o 4. Oi. É você que me atendeu, né? Você lembra quando você veio aqui? Na minha casa. Instalar os aparelhos. Falando que era uma internet super rápida. Só que não foi. E você vendeu uma coisa que não é verdade. Não tá funcionando. Sabe o que eu fiz? Fui pro concorrente. Antes de cancelar minha conta, eu já estou no concorrente. Amando a internet do concorrente. E eu vou te falar uma coisa. Agora você escuta. Aqui tem 50 giga a mais de internet. Grátis. Gente, eu preciso cancelar isso aí, vai. Não, gente. É uma porcaria. Não, você me vendeu uma porcaria. Eu comprei a porcaria. Você sabe que é uma porcaria. E você vai cancelar me dando razão. Eu tenho certeza. Amiga, imagina. Você acha que essa internet, ela vai rápido nas minhas viagens? Eu fico sem internet em viagem, amiga. Não dá. Mas eu vou ficar aqui te enrolando. Falando, ai, veja bem. Olha, eu não sei. Amiga, vamos cancelar. Vamos acabar essa relação? É mais saudável pra todos os lados, entendeu? E aí pronto, acabou. E cada um no seu quadrado, cada um na sua velocidade, no seu giga, entendeu? Na sua maturidade. Essa é a vida, querida. Eu tô cancelando aqui com você hoje. Amanhã uma pessoa vai querer comprar esse plano. Vai se arrepender. Vai querer... É isso. Não, é impressionante como vocês têm a cara de pau de me vender o maior plano, porque eu compro o maior plano. Puxa aí no sistema. Puxa aí. Eu sou do plano gold, né? Gold plus. O plano mais caro sou eu, porque eu pago mais, né? Agora eu pago mais e recebo menos? Não faz sentido. Não quero um canal a mais, amor. Eu não quero um canal a mais. Eu quero dinheiro. Moça, a gente vai cancelar esse plano. Agora eu gostaria de escutar a frase encantada. Eu tinha ra... Não. Moça, vamos tentar de novo. Eu tenho ra... Razão. Muito bem. Olá, gostaria de cancelar o plano. Por que eu não tô gostando? Sou obrigada, moça, a te ouvir. Só quero cancelar, moça. Moça, cancelamento. Apertei o 4. Por favor. Não, não quero ouvir plano extra. Não, não me peça desculpas. Você trabalha para uma empresa. Não, é sua empresa. Você não tem culpa. Só cancele. Moça, tudo bem? Oi. Eu liguei porque eu quero o pay-per-view. Do Sam Junior. É, o pay-per-view do Sam Junior com ingresso. Como assim, moça? Não tem? Moça, esse turu, turu, turu aqui dentro. Moça, a lenda dessa paixão. Faz sorrir, faz chorar. Dig, dig, joy. Vamos pular. Né? Eu preciso de um pay-per-view. Não, não. Moça, como é que não existe, moça? Não me faz chorar, por favor. Eu tô sensível, sério. Moça, claro que tem. Sam Junior voltou, moça. A dupla que representou minha vida. Assim, eu vou ter que cancelar minha vida. Moça, cancelar o que, moça? Só se for minha vida, moça. Cancelar minha história. Cancelar minha memória. Me dá esse pay-per-view do Sam Junior, moça, por favor. Faz existir, moça. Moça, não estou nervosa. Moça, eu não estou... Moça, eu não estou nervosa. Não fale em cima de mim. Eu não estou nervosa. Eu simplesmente... Moça, eu não vou me acalmar. Senhora, senhora. Senhora, cancela esse plano agora. Senhora. Desculpa, filha, Ares é um pouquinho mais chato. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Não se esquece, gente, de se inscrever no canal do Matheus e de se inscrever no meu canal, tá, gente? Uma capricorniana precisa que venda o peixe dela. Esse é meu canal, meu Instagram. Se inscreve no canal do Matheus, cutuca, dá seu like. A gente faz tudo com muito amor. E eu espero vocês na próxima quinta-feira, às 21. Beijo.